Essa semana a gente vai conhecer finalista de Champions League, a maior competição de clubes do planeta, mas hoje a gente mostra que a história pode passar pelos pés de um brasileiro que joga em Paris. Não é um papel muito fácil, nem para muitos, é para Marquinhos. O zagueiro brasileiro é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do PSG. São 400 partidas. Coube a ele honrar a braçadeira de capitão e encarar um batalhão de jornalistas às vésperas do jogo que pode fazer o Paris Saint-Germain reviver a emoção de disputar a final da Champions League. Em 2020, a equipe foi vice-campeã. Em um francês fluente, Marquinhos disse que cada partida tem sua história, mas que viver essa experiência foi importante. O PSG joga a vida contra o Borussia Dortmund, que venceu o encontro da semana passada. O gol de Fulcrug agora dá à equipe amarela o direito de empatar para chegar à decisão. Assim que a bola rolar aqui no Parque dos Príncipes, o relógio passará a ser mais um adversário do PSG. Em desvantagem no placar, a equipe entra em campo com uma única obrigação, vencer o confronto sem precisar fazer contas. O treinador Luiz Henrique foi claro. O objetivo não é ganhar por dois gols, é apenas ganhar. Temos que vencer a partida primeiro e, se sofrermos gol, temos que manter a calma. Uma terça-feira que promete fortes emoções e você poderá acompanhar ao vivo aqui no SBT. Fred nunca negou que sempre foi apaixonado pelo futebol do Mbappé, não é verdade? É verdade, para mim é o melhor do mundo hoje. Mesmo assim, você acredita no Paris Saint-Germain ou você acha que os alemães vão botar? Porque o técnico já está falando, não, temos que vencer, primeiro... Jogar a responsabilidade para o outro lado. Mas eu acredito sim, podemos ter duas histórias muito bonitas sendo contadas nessa Champions. Do lado do Borussia, César, a despedida de Marco Reus, 12 anos de história com a camisa do Borussia Dortmund, um grande ídolo do clube, já disse que não vai renovar, então amanhã pode ser o último jogo dele com a camisa amarela numa Champions, se for utilizado, e do lado do Paris Saint-Germain, o melhor do mundo hoje, falo tranquilamente, que o Mbappé, se ele estiver antenado, estiver ligado, é muito difícil segurar. E você já imaginou ele numa final com o Real Madrid, fazendo um gol no Real, de repente, depois indo para o Madrid? Seria uma história interessante. Mas ele não vai para lá? Vai, vai. Mas é profissional. Enquanto estiver recebendo do Paris Saint-Germain, tem que jogar, né? E tem que comemorar o gol também. E nada de tirar a camisa, hein? Fica o aviso para os jogadores que você cobre ali o patrocinador quando tira a camisa, né? Não dá moral para o patrocinador e ainda toma cartão amarelo. E seria histórico para ele ir para o Paris Saint-Germain, chegar a uma final e ser campeão, inclusive. Pois é, acho que seria a realização de todo o projeto. A despedida é uma chave de ouro, né? É, o projeto dos patrocinadores, de todo o dinheiro que a gente viu indo para o PSG, era esse. Se o Mbappé conseguir, é mais uma para a história de títulos e recordes. Legal, Fred, valeu. Obrigado por ter você aqui, viu? A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Agora o que acontece no Brasil. Tchau.